Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! thin grasp Bum bum bum, Bum na piroca Eu sei que elas gostam Eu sei que elas gostam Bum 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 Blum na piroca Bum 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 na piroca Eu sei que elas gostam, eu sei que elas gostam Minha mulher saiu de casa, eu mandei ela embora Só porque ela não queria mais Bum bum na piroca Bum 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 na piroca Bum 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 na piroca Chamei no whatsapp uma mina mal gostosa Pra colar aqui na goba e fazer uma marola Quando abri o Jack Daniels foi Bum 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 na piroca Bum 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 na piroca Sentar pro VH, mexendo a rabiola Vai de frente, vem de costa, encaixando na piroca Bum 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 na piroca Bum 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 na piroca Eu sei que elas gostam, eu sei que elas gostam Bum 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 na piroca Bum 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 na piroca Minha mulher saiu de casa, eu mandei ela embora Só porque ela não queria mais Bum 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 na piroca Bum, 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 bum na piroca, chamei no whatsapp uma mina mó gostosa Pra colar aqui na goma e fazer uma marola Quando abri o Jack Daniels foi Bum, 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 bum na piroca Eu sei que elas gostam, eu sei que elas gostam Bum, bum na piroca, bum, 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 bum na piroca Eu sei que elas gostam